Sejam todos bem-vindos, pessoal. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Que enaltece todos os anos os autores dos trabalhos mais citados nas respectivas áreas de estudo. Então, diante de tudo isso, é um prazer tê-lo aqui no nosso evento, professor Delfim. Seja bem-vindo e a palavra é sua. Muito obrigado por estas palavras, por esta introdução. Antes de mais, eu queria agradecer, obviamente, o convite aos organizadores. Eu conheço o professor Edmundo, eu conheço o professor Gastão, me endereçaram o convite e agora conheço a Carla também. A todos os organizadores estão de parabéns. Claro que eu gostaria mais de estar aí com vocês no Brasil, mas dadas as circunstâncias, é o que é possível. E muito obrigado por esta oportunidade de falar um bocadinho do trabalho que temos feito. Portanto, eu, se todos souberem português, eu vou falar em português. Embora sejam portugueses de Portugal, espero que dê para perceber. Mas se houver alguém que prefira inglês, posso falar, obviamente, na língua inglesa. Se não, vou prosseguir na língua de Camões. Acho que todo mundo vai gostar de ouvir em português. Obrigada por deixar você. O assunto de hoje, eu gostava de começar por explicar um bocadinho como é que eu me interessei pelo cálculo fracionário. Portanto, eu venho do cálculo das variações e do controlo ótimo. E, portanto, eu vou começar a minha apresentação explicando porquê que eu me interessei por este assunto dos sistemas com derivadas fracionárias. E, portanto, o meu interesse vem do controlo ótimo. E depois, no final da minha apresentação, eu vou tentar apresentar alguns trabalhos recentes que fizemos aqui com um aluno de doutoramento, o Faisal, que está a trabalhar comigo. Nesta altura, até já está na fase de escrita da sua tese. e em que desenvolvemos, portanto, alguns estudos com estes operadores distribuídos. Que são operadores bem conhecidos, na verdade, já têm muitos anos, mas para mim foram operadores novos, eu não conhecia. E, na minha opinião, portanto, os resultados do Faisal são bastante interessantes e eu gostava de os apresentar. Mas eu vou, então, começar pelo início e começar, então, com o problema do cálculo das variações. O cálculo das variações é uma área muito antiga e, hoje em dia, portanto, está generalizada, podemos olhar para o controlo ótimo, como uma generalização do cálculo das variações. Mas é mais fácil começarmos com problemas mais simples e, portanto, eu vou aqui formular o chamado problema básico ou problema fundamental do cálculo das variações. que consiste em descobrir uma função X num determinado espaço de funções. Eu aqui vou considerar a derivada e, portanto, vamos considerar a classe de funções C1. Mas podemos, obviamente, alargar esta classe de funções. Portanto, dada uma determinada classe de funções, normalmente nós também temos uma condição inicial, portanto, as chamadas condições de fronteira. Portanto, o valor da função no ponto A é vada e no ponto terminal B também é conhecida. Portanto, nesta classe de funções nós queremos descobrir a função X que minimiza este integral. Eu escrevi, nesta forma, X' igual a U. Claro que eu posso escrever ali logo, portanto, o nosso Lagrangiano, esta função integranda, depende do tempo, depende da função que queremos descobrir e depende da derivada. Eu escrevi o problema nesta forma porque é a forma do controlo ótimo. Portanto, o controlo ótimo, normalmente nós temos aqui um sistema, que nós chamamos um sistema de controlo, que na forma mais geral, portanto, aqui pode ser não linear, pode ser uma função X' igual a uma função que depende do tempo, das variáveis de estado X e do controlo U. Mas no caso particular do cálculo das variações, este sistema, esta dinâmica é muito simples, é esta que está aqui, X' é igual a U. Ora bem, isto é um problema clássico, com mais de 300 anos, e que tem muitas aplicações, nomeadamente na mecânica. E na mecânica, portanto, a função integranda é conhecida como Lagrangiano, e a funcional integral que queremos minimizar é chamada da ação. Portanto, o resultado principal, o resultado clássico, diz-nos que para eu descobrir a função X que minimiza, que resolve o nosso problema, de minimizar esta funcional integral, temos que resolver a chamada equação de Oral-Lagrange. Portanto, isto é uma condição necessária de optimalidade. Se X é minimizante do nosso problema, então tem que ser solução desta equação diferencial, que normalmente é uma equação de segunda ordem, e portanto é este um dos resultados centrais. Esta equação de Oral-Lagrange, hoje podemos vê-la como um caso particular do princípio de máximo de Pontriagina, que é o resultado que nos dá as condições necessárias de optimalidade para o problema geral do controle óptimo, que, como disse, em vez de termos aqui apenas X' igual a U, temos aqui X' igual a uma função genérica, que pode depender, então, do tempo, de X e de U. Portanto, a equação de Oral-Lagrange é apenas um caso particular do tal princípio do máximo de Pontriagina. Mas, para já, vamos ficar, então, com esta equação de Oral-Lagrange e dizer-vos que, na mecânica, todos os físicos conhecem muito bem esta equação e, em casos particulares, podemos deduzir vários corolários, vários resultados particulares. Por exemplo, se o meu lagrangeano for autónomo, portanto, se este L não depender explicitamente do tempo, então podemos demonstrar que esta quantidade, que na física é interpretada como energia, no caso do controle óptimo, esta quantidade não é mais do que o chamado Hamiltoniano, no caso do problema ser autónomo, como eu dizia, o lagrangeano não depender da variável tempo explicitamente, esta quantidade, o Hamiltoniano, é preservado ao longo das soluções, ao longo das soluções da equação de Oral-Lagrange. E isso é interpretado, como eu dizia, na mecânica, como conservação de energia. Ora bem, e na mecânica, um dos exemplos que se costuma considerar, é considerar o lagrangeano como a diferença entre a energia cinética e a energia potencial. Portanto, temos aqui apenas um exemplo de um lagrangeano e neste exemplo da mecânica, em que tentamos descrever partículas que se deslocam no espaço, em R3, há um resultado muito conhecido da física, que é o chamado princípio da ação mínima, que diz que estas partículas que estão em movimento seguem trajetórias que minimizam precisamente esta ação. das trajetórias físicas das partículas que se movem são as soluções da equação de Oral-Lagrange quando o lagrangeano é escolhido desta maneira. A diferença entre a energia cinética, um meio de massa, velocidade ao quadrado, e a energia potencial. O engraçado é que quando eu escrevo a equação de Oral-Lagrange para este exercício, para este caso particular do lagrangeano escolhido desta maneira, a equação de Oral-Lagrange não é mais do que a segunda lei de Newton, que força é igual a massa vezes a aceleração. Claro que se nós tivermos muitas partículas e nós quisermos escrever todos estes movimentos das partículas, eu vou ter que resolver, não é uma equação, é um sistema de equações de segunda ordem e poderemos pensar em escrever aqui algum algoritmo numérico para conseguirmos visualizar e ver todas estas trajetórias. Portanto, um método numérico que poderemos pensar, é o método mais simples que ensinamos aos nossos alunos na licenciatura, é fazer uma discretização, e aí poderemos usar o operador delta ou o operador nabla, fazer um operador de diferenças progressivo ou regressivo, e portanto, fazendo uma discretização direta da nossa equação diferencial, chegaríamos a um algoritmo deste género. O que acontece é que este algoritmo não é propriamente aquilo que podemos chamar um bom algoritmo. Obviamente que é possível escrever algoritmos muito melhores do que este, e a explicação que podemos dar para o facto deste algoritmo, que é o algoritmo natural, mas que não é um algoritmo muito bom, tem a ver com o facto deste algoritmo não preservar a energia. Porque, reparem, como eu vos disse, quando o Lagrangiano é autónomo, nós temos conservação de energia, que é este o caso, porque quando eu escolho o Lagrangiano como energia cinética, só estamos aqui a depender da velocidade, da derivada. E a energia potencial só depende do X, não temos aqui uma dependência explícita do tempo. E, portanto, nesse caso, eu sei que eu tenho conservação de energia. O que acontece é que quando eu discretizo, quando eu escrevo o meu algoritmo como uma discretização nesta equação do Olho da Lagrange, nós estamos-nos a esquecer da estrutura variacional que está por trás. E, portanto, o nosso algoritmo não preserva esta quantidade que devia ser constante. Mas o algoritmo não preserva esta lei de conservação. E, portanto, se eu quiser ter aqui um algoritmo melhor, eu devia-me lembrar que estas equações vieram da minimização da funcional integral. E, portanto, isto é para vos dizer que a estrutura variacional é muito importante, nomeadamente as leis de conservação. Ora bem, claro que na prática estas leis de conservação de energia, na verdade, em rigor, não são mantidas, porque se fossem nós até poderíamos construir estas máquinas de funcionamento perpétuo e resolvíamos todos os nossos problemas energéticos. Isso não é possível porque, na verdade, os sistemas físicos reais têm atrito e esse atrito vai corromper as leis de conservação. E, portanto, se eu quiser ser mais realista, eu, na minha equação diferencial, eu devia colocar este termo que está aqui a modular este atrito, a fricção, não é? Por outras palavras, matematicamente, se eu colocar aqui o gama igual a zero, deste termo desaparece, nós temos exatamente aquelas equações que eu vos mostrei, força igual a massa vezes aceleração. Portanto, temos a mesma equação de Euler-Lagrange. Aqui eu tenho uma equação de Euler-Lagrange, mas colocamos aqui este novo termo a modelar as forças não conservativas do sistema. Agora, a pergunta natural que se coloca é, já que a estrutura variacional, como eu vos tentei dizer, é muito importante, a pergunta natural é qual é o lagrangiano, qual é o problema variacional que está associado a esta nova equação que eu gostaria que fosse uma equação de Euler-Lagrange. Surpreendemente, talvez, para quem não é desta área, a verdade é que quando eu adiciono este novo termo, eu não consigo arranjar um lagrangiano, usando a teoria clássica, de tal modo que a equação de Euler-Lagrange me vai dar esta equação diferencial de segunda ordem. Portanto, isso é um resultado clássico, conhecido, foi demonstrado por Bauer em 1931, e que mostra, portanto, que uma equação tão simples como esta que eu vos mostrei, não é possível construir um lagrangiano de tal modo que a equação de Euler-Lagrange associada a esse, nos vá conduzir a esta equação diferencial. Portanto, isso foi um resultado negativo e que leva físicos a escreverem coisas como essa que está aqui. Portanto, forces of frictional nature, portanto, forças com atrito, com fricção, estão fora dos princípios variacionais. Claro que isto é um resultado negativo e nós gostaríamos de ter uma teoria de cálculo das variações, de controle óptimo, que permitisse incluir estas forças não conservativas, estas forças da tripe. E, portanto, vários investigadores tentaram arranjar abordagens para resolver o problema. Hoje em dia há várias. E uma delas, e foi por isso que eu me interessei pelo cálculo fracionário, uma delas foi proposta por Rive, que é um físico, em 1996, em 97, por estes dois artigos. E estes dois artigos são os artigos que marcam o início do cálculo das variações fracionário e, se quiserem, também marcam o início da teoria do controle óptimo fracionário. E foi por esta motivação que eu, de facto, vim parar ao cálculo fracionário. Portanto, o que é que o Rive mostrou nestes dois trabalhos? Mostrou uma coisa muito interessante. Portanto, é verdade, é o tal teorema de Bauer, que nós não conseguimos arranjar nenhum lagrangiano, mas isso é verdade no framework clássico, em que eu só posso ter lagrangianos que dependam do tempo, da posição e da velocidade da primeira derivada. Mas, se nós alargarmos esta possibilidade dos lagrangianos também dependerem de derivadas fracionárias, e o Rive propôs aqui uma derivada, como estão a ver aqui uma derivada à esquerda, então, usando um princípio varacional fracionário, nós poderemos chegar à equação do Euler-Lagrange com o atrito. E, portanto, isto é um resultado muito interessante que não fechou, isto só abriu portas. portanto, a partir destes dois artigos do Rive, houve depois uma série de desenvolvimentos, portanto, quer na física quer na matemática, por exemplo, do ponto de vista físico, começaram logo a haver questões, mas colocar aqui um operador fracionário à direita, então, isto em termos físicos, estamos a falar do futuro, então, mas não era mais interessante pôr aqui um operador à esquerda, que tem a ver com a memória, com os operadores causais, a verdade é que quando nós deduzimos, quando nós aplicamos este princípio vibracional, vocês reparam que vai aparecer aqui uma derivada, é verdade que aqui está a derivada à esquerda, mas depois vai aparecer uma derivada à direita. Isto percebe-se bem, tem a ver com a dualidade de operadores, e, portanto, houve aqui uma série de discussões, até mesmo porque há algumas hipóteses para depois podermos chegar à equação que desejamos, e, portanto, isto foi o início de uma grande teoria, houve logo artigos, por exemplo, aqui tem mais dois, em que propõem outro tipo de lagrangianos, portanto, por exemplo, aqui já lagrangianos envolvendo operadores à esquerda e à direita, outras abordagens, por exemplo, da Malvorjata Clímax, do Jack Cresson, por exemplo, propondo aqui operadores fracionários, mas já aqui complexos, operadores complexos, etc, etc. Isto foi o início depois do calco das variações e da teoria do controle óptimo fracionário, mas que tudo começou nestes dois trabalhos, como eu mencionei, do RIV, em 1996 e 97. E foi através destes trabalhos que eu me interessei verdadeiramente no cálculo fracionário. Pronto, eu depois escrevi com o Agnese, que é que na altura era aqui pós-doc e trabalhava comigo, escrevemos esta introdução ao cálculo das variações fracionárias, escrevemos outros trabalhos com o meu colega Ricardo Almeida aqui da Universidade Aveiro e com o nosso, na altura, aluno Chacur Posseck, que fez aqui o doutoramento, o doutorado connosco. Depois, com a Tatiana, este já é um trabalho, já é um livro mais matemático em que procurámos, portanto, estudar as condições de existência de solução, portanto, o espaço das funções, etc, etc. Depois, mais tarde, também, com operadores de ordem variável, também foi o assunto de uma tese de doutorado e depois escrevemos um livro com a colega Dina Tavares, etc, etc. Mas eu hoje, o que eu tinha pensado falar, não era destes trabalhos, que já são de alguns anos, mas falar-vos de alguns trabalhos recentes. E, em particular, eu queria falar, não no cálculo das variações, mas no caso mais geral do controlo ótimo e, portanto, só aqui relembrar o que é que é o problema do controlo ótimo, é uma generalização do cálculo das variações, portanto, temos aqui um sistema de controlo, que nós chamamos, mas estão a ver, se esta função G for simplesmente G igual a U, teríamos aqui X' igual a U e teríamos o problema clássico do cálculo das variações. Portanto, é uma generalização. Mas há mais, por um lado, o controlo ótimo considera classe de funções mais abrangentes do que o cálculo das variações e, por outro lado, normalmente, nas aplicações nós vamos querer pôr aqui restrições aos valores dos controlos e, portanto, nas aplicações, por exemplo, se o controlo for uma força, for uma aceleração, faz sentido que haja limites inferiores e superiores para os valores que a nossa força, que a nossa aceleração toma. E, portanto, nas aplicações, normalmente, há restrições aos valores dos controlos e isto já sai fora da teoria clássica do cálculo das variações. E, portanto, é isto que eu chamo de controlo ótimo quando nós temos precisamente essas restrições aos valores das variáveis. Eu aqui não as escrevi, mas vão aparecer depois mais à frente. Portanto, falar aqui um bocadinho de controlo ótimo e dizer-vos que há uma literatura hoje em dia muito extensa sobre problemas de controlo ótimo fracionais. Quando vamos para os problemas fracionários, o que é que podemos fazer? Portanto, vamos é substituir aqui esta derivada por uma derivada fracionária, pode ser no sentido caputo, no sentido nos sentidos mais diversos que possamos querer, mas dizer-vos que há, a partir do momento que eu ponho aqui um operador fracionário, como é que eu resolvo o problema? E aí há duas abordagens, há duas filosofias de atacar o problema. Uma filosofia são chamados os métodos indiretos, que são os métodos que podemos dizer primeiro otimizamos e depois é que discretizamos. Isto é, primeiro vamos desenvolver a teoria, que será a teoria de controlo ótimo fracionário, nomeadamente vamos querer demonstrar condições necessárias de optimalidade para estes problemas fracionários, porque temos aqui operadores fracionários, e portanto vamos querer obter resultados que generalizam as equações de Orla-Lagrange fracionárias, portanto é aquilo que chamamos de princípios de máximo de Pontriaguin fracionários, e só depois é que vamos discretizar, porque estes são os métodos indiretos, desenvolvemos a teoria matemática primeiro, primeiro otimizamos matematicamente, e depois é que vamos para o computador para resolver problemas reais, porque a parte dos sistemas fracionários não têm solução analítica, portanto temos mesmo de desenvolver métodos numéricos e implementar numericamente as tais condições, portanto estes são os métodos indiretos, e há uma literatura muito vasta, aqui tenho apenas algumas referências, mas hoje há uma literatura muito rica nesta área. A outra abordagem é a abordagem dos métodos diretos, que são métodos que não precisam de tanta teoria, portanto são métodos mais de engenharia se quisermos, mas têm a vantagem de serem métodos mais fáceis de implementar e nesse sentido também mais gerais, portanto é mais fácil com estes métodos diretos lidar com restrições nas variáveis de estado, nas variáveis de controle. Portanto estes métodos diretos são chamados, primeiro discretizamos e depois é que otimizamos. Ora bem, a partir do momento em que discretizamos, aí vamos ter problemas, já que não são problemas de otimização dinâmica, passam a ser problemas de otimização estática, portanto passam a ser problemas de programação não linear que serão mais fáceis. E portanto aqui também há uma literatura muito rica só para vos dar uma ideia, portanto há muitas abordagens, por exemplo eu posso aproximar os meus operadores integrais usando por exemplo esta maneira de Bruno Voletnikov, posso usar outras ideias muito simples, posso usar por exemplo a regra dos trapézios, posso usar aquelas regras de aproximação que damos aos nossos alunos na licenciatura, de barriga de 5, etc, etc. Portanto podemos desenvolver vários métodos numéricos para abordar estes problemas. Portanto tudo isto está feito, existe uma literatura muito rica. Eu, para a nossa conversa de hoje, eu ia pedir aos nossos moderadores que não me deixassem falar muito, porque se não, eu nem vos perguntei quanto tempo é que eu tenho, é suposto terminar a que horas? Não, a gente tem uns 40, 50 minutos e depois tem um pouquinho de perguntas. Muito bem, muito bem. Eu não quero alongar porque eu sei que gosto muito de falar e depois é importante falarmos menos e depois falarmos um bocadinho no final todos sobre estas questões. Pronto, então vou terminar dentro do tempo. Eu para hoje queria falar concretamente sobre estes dois trabalhos do meu aluno do Faisal na Dairu que está atualmente aqui a fazer o doutorado connosco na Universidade de Aveiro e que ele fez estes trabalhos com estes operadores de distributador, de ordem distribuída, que são operadores na verdade antigos, mas para mim foram operadores novos, eu não os conhecia. Nós fizemos um primeiro trabalho em que havia as condições necessárias de optimalidade na forma do princípio do máximo de Pontreaguin, mas uma versão fraca, isto é, que naquela linha do cálculo das variações em que nós não temos restrições aos valores dos controlos, portanto é aquilo que nós chamamos de uma versão fraca do princípio do máximo de Pontreaguin. E depois, mais recentemente, já foi no ano de 2021, fizemos aí uma versão verdadeira de controlo ótimo, em que temos a versão forte do princípio do máximo de Pontreaguin. Por outras palavras, aqui já estamos a considerar problemas de controlo ótimo e que já existem as restrições aos valores do controlo e que já estamos a fugir completamente à área clássica do cálculo das variações. E era sobre estes dois trabalhos. Em concreto, eu vou falar deste último artigo porque ele generaliza este. Embora aqui nas demonstrações nós tenhamos usado alguns dos resultados preliminares que estavam neste primeiro artigo de 2020. Ora, muito bem, portanto, começar por vos dizer que estes operadores de ordem distribuída são bem conhecidos, portanto, foram propostos pelo Caputo em 1967 neste artigo. Eles são uma espécie de generalização das derivadas fracionárias, embora não seja, eu já vou dar a definição e já tudo fica claro para quem não conhece estes operadores. Portanto, eles vão ser definidos como está aqui dito. Bem, eu vou mostrar a definição porque é o mais fácil. Portanto, a definição está aqui. Pronto. fazemos a definição da seguinte maneira. Arranjamos uma função de si que só tem que satisfazer esta condição, portanto, é uma função que está definida no intervalo de 0 a 1, de tal modo que o integral de 0 a 1 desta função tem um valor positivo. De resto, é uma função arbitrária. Portanto, fixa, conhecida esta função de si, reparem como é que nós vamos definir este, ou como é que o Michel Caputo definiu em 1967 este operador. Normalmente, num operador de ordem alfa, temos a tal ordem de derivação. Aqui o alfa desaparece, na verdade, porque ele aparece aqui dentro do integral. Nós estamos a variar o alfa e eu aqui posso colocar, aqui estou a colocar o operador de Riemann-Leovil à esquerda ou à direita e, portanto, podemos falar aqui de um operador distribuído no sentido de Riemann-Leovil. Mas o que eu chamo a atenção é que estamos a variar o alfa entre 0 e 1. Portanto, no final, este operador, na verdade, não depende de alfa. Depende da função que sim, que podemos fixar, vamos escolher. Isto é apenas uma notação, é uma função, mas o alfa, este operador não depende de alfa, porque o alfa está aqui dentro do integral. Podemos definir, obviamente, no sentido de Riemann-Leovil se eu colocar aqui um operador de caputo, vamos falar em operadores de ordem distribuída no sentido de caputo. Então, colocamos ali um C para dizer que é no sentido de caputo, mas a definição é exatamente a mesma, apenas substituimos aqui o operador de Riemann-Leovil pelo operador de caputo. Ora bem, nós quisemos, foi esse o objetivo do Faisal, então, na tese de doutorado dele, que ainda está a ser escrita, eu espero que ele defenda nos próximos meses, nós quisemos, então, desenvolver a teoria do controle ótimo para este tipo de operadores. E houve aqui alguns desafios, portanto, eu fiquei bastante contente com os resultados do Faisal, porque eles não foram nada triviais, porque há aqui uma série de questões técnicas, matemáticas, que eu vou nesta nossa conversa passar à frente, mas vou-vos tentar apresentar os resultados que obtivemos. Portanto, um dos resultados preliminares que tinha já sido obtido pelo colega Ricardo Almeida e pela colega Luísa Morgado em 2018, eles fizeram um trabalho no contexto do cálculo das variações. Portanto, o que eles fizeram foi demonstrar a equação de Oila Lagrange fracionária para este tipo de operadores distribuídos e, em particular, eles demonstraram um lema que é este lema que está aqui. Portanto, reparem que este lema que está aqui, se quisermos, é um lema de integração, é a forma de integração por partes, não é? Portanto, aqui temos o operador Y, aqui do lado do fundo membro temos o operador aplicado a X. Portanto, temos aqui a primitivação por partes, se quisermos, que é muito útil na dedução da equação de Oila Lagrange e foi por isso que o Ricardo Almeida e a Luísa Morgado usaram esta fórmula exatamente para deduzir a equação de Oila Lagrange. Nós também vamos fazer uso desta fórmula. Agora, quando nós queremos lidar com, quando passamos do cálculo das variações para o controle ótimo, as variações clássicas já não são possíveis. Portanto, e daí as dificuldades técnicas, matemáticas, é que o princípio de máximo forte deixa de ser válido nós precisamos de alargar a classe de funções. Nomeadamente, por exemplo, o resultado não é válido para controlos contínuos ou pessoais seccionalmente contínuos. Portanto, nós precisamos de alargar a classe e, portanto, precisamos de considerar variações que são conhecidas na literatura como needle-like variations. Portanto, em português podemos dizer variações agulha. São variações deste tipo que estão aqui. Portanto, são as variações de agulha ou needle-like variations. Portanto, nós conseguimos demonstrar o nosso resultado usando precisamente este tipo de variações de agulha definidas aqui. Ora bem, antes de mostrarmos o princípio de máximo precisamos, então, de mostrar alguns lemas técnicos, mas que são muito úteis. Portanto, o primeiro lema que foi demonstrado pelo Faisal foi o seguinte, que é um teorema de continuidade de soluções. Portanto, se nós variarmos o controle, portanto, se o θ for 0, temos aqui o controle ótimo. Portanto, eu vou pegar o controle ótimo e vou variá-lo fazendo uma pequena perturbação. Portanto, ao fazer uma perturbação no controle, vai haver uma respectiva perturbação na trajetória. Portanto, aqui o que se demonstra é que temos, há uma variação contínua. Portanto, é o que está aqui dito neste lema. Quando nós variamos aqui o U, então vai haver uma correspondente de trajetória X e, claro, quando o θ tende para 0, este controle U vai tender para o controle optimal e a respectiva trajetória também vai convergir para a trajetória optimal que nós denotamos aqui por X estrela. Este foi o primeiro resultado técnico. Depois, também, demonstramos um resultado de diferenciabilidade, que é este que está aqui. Portanto, estes são lemas que são, depois, necessários na demonstração do resultado principal e o resultado principal é o princípio do máximo de contrair que queremos demonstrar para este problema fracionário. Portanto, é um problema de controle óptimo em que temos o tal operador distribuído. Aqui fizemos no sentido caputo. E reparem que, para demonstrarmos as condições necessárias, precisámos, então, de alargar a classe de funções que tinha sido considerada no contexto de caldo das variações como sendo, portanto, no contexto de caldo das variações, o X era na classe C1. Aqui vamos ter que considerar funções absolutamente contínuas no sentido fracionário e o controle vamos lidar com controlos essencialmente limitados. Agora, o importante aqui, a grande novidade, é que os controlos estão a tomar valores num conjunto que nós denotamos aqui ω e este conjunto ω é um conjunto fechado. Portanto, essa é a grande diferença para o cálculo das variações. Não só a generalização do espaço das funções, mas também o facto de termos aqui restrições aos valores dos controlos. Portanto, no cálculo das variações, como são lembrados, o X' era igual a U, portanto, o nosso controle U tomava valores em todo o espaço euclidiano, não havia qualquer restrição. Mas, nas aplicações, como eu vos disse, os controlos são forças, são acelerações, depende do contexto, mas faz sentido serem limitadas. Portanto, é esta aqui a grande novidade e também a dificuldade que depois aparece na demonstração do princípio de máximo de Pontriac. Ora bem, para demonstrarmos que precisámos de algumas hipóteses, nomeadamente aqui uma condição leipchitziana, pronto, houve aqui algumas hipóteses e o resultado principal, então, é este que está aqui, que diz o seguinte, é uma condição necessária de optimalidade. Portanto, se este par x estrela, u estrela for a solução do nosso problema de controle óptimo, este problema que eu vos mostrei aqui, no sentido distribuído, então, existe um lambda nesta classe, portanto, no caso clássico, portanto, quando o alfa, se fosse aqui uma derivada inteira, o lambda seria L1. Tal que, portanto, este par conjuntamente com estes multiplicadores de lambda satisfazem uma condição de maximalidade, que é esta que está aqui, satisfazem o sistema adjunto, aqui reparem que o sistema adjunto já envolve um operador à direita, embora o nosso problema só envolva um operador à esquerda, mas isto já é comum ao cálculo das variações, como eu há bocado chamei a atenção, tem a ver com a dualidade dos operadores, portanto, quando nós fazemos a integração por partes, este operador à esquerda vai ser transformado num operador à direita, portanto, isto é habitual no cálculo das variações fracionárias, no controle óptimo fracionário, que não é nada de novo, uma condição de transversalidade, portanto, aqui a novidade, eu diria que o sistema adjunto e a condição de transversalidade era mais ou menos aquilo que estaríamos à espera, aqui a novidade tem a ver com esta condição de máximo, que se não tivéssemos nenhuma restrição, se este ω fosse todo o espaço euclidiano, então, uma condição necessária para termos máximo seria que a derivada tinha que ser igual a zero, portanto, íamos obter a condição do cálculo das variações, a derivada do Hamiltoniano em ordem ao U tinha que ser igual a zero, portanto, esse seria o caso clássico, mas aqui não, aqui temos temos uma condição verdadeiramente de máximo, que é esta que está aqui, e portanto, eu aqui nos acetatos fiz aqui um pequeno resumo da demonstração, embora eu só tenha aqui colocado nos acetatos a demonstração precisamente da condição de máximo, porque é a grande novidade, portanto, estas duas condições já, na verdade, já tinham sido demonstradas na versão fraca, no primeiro artigo de 2020 que fizemos com o Faisal, portanto, a novidade deste último artigo de 2021, está nesta condição de maximalidade. A demonstração é um bocadinho técnica e usa aqueles dois lemas da continuidade, quando nós fazemos as perturbações, aquelas variações de agulha, temos que usar aqui os pontos de Lebec, por isso é que não conseguimos demonstrar na classe de funções contínuas, todos os detalhes ou se calhar eu passo aqui a demonstração, portanto, os detalhes são dados com todo o detalhe no artigo, que estão publicados em Open Access, portanto, todos podem, que estejam interessados, podem descarregar o artigo, também se me enviarem um e-mail eu terei todo o prazer em vos facultar a demonstração detalhada deste resultado. Só dar aqui um pequeno exemplo da utilidade deste resultado. Vamos imaginar que eu queria maximizar, isto é uma condição necessária, funciona tanto para problemas de minimização como para maximização, portanto, temos aqui um problema que não é de cálculo das variações e não é de cálculo das variações não é por o x' não ser igual a u, neste caso também é linear em relação a u, em relação, pronto, nós temos aqui um produto, mas a grande novidade é esta que está aqui, portanto, esta é que nos coloca dificuldades, é que o controle toma valores neste conjunto, neste intervalo, neste caso, temos apenas um controle, é um exemplo muito simples, mas estão a ver com o controle é maior ou igual que zero e é menor ou igual que dois, portanto, temos aqui estas restrições e, portanto, precisamos daquela condição de máximo, vocês não conseguem, nós não conseguimos reescrever isto como um problema do cálculo das variações, portanto, é um problema de facto do controle ótimo, portanto, se escrevermos o nosso teorema, o nosso princípio de máximo de Pontaraguin, vamos concluir que a solução deste problema é uma solução deste tipo, portanto, é uma solução que nós dizemos banho-banho, portanto, começa em dois, que é o valor máximo, que ele pode admitir e, ao fim de algum instante que chamamos aqui C, mas conseguimos determinar com o princípio de máximo de Pontaraguin, há aqui um switching, portanto, o controle passa de dois depois para zero, portanto, este valor é determinado usando o princípio de máximo de Pontaraguin, portanto, é dado por esta expressão, depende da função gamma, num determinado alfa, que chamamos aqui alfa barra, pronto, claro que na prática nós só conseguimos resolver analiticamente quando o problema é muito simples, portanto, para problemas complicados, para problemas reais, chamemos-lhe assim, obviamente que precisamos de usar aqui os tais métodos numéricos, não há volta a dar, isto era apenas um exemplo académico para mostrar e para ilustrar o teorema. Pronto, eu vou concluir, como disse, não queria alongar muito, portanto, apenas dizer, portanto, que neste trabalho do Faisal, nós generalizámos os resultados que tínhamos demonstrado em 2020, que era apenas, portanto, um princípio do máximo ponto triagno fraco, uma versão fraca do princípio do máximo ponto triagno, que já era interessante, portanto, já generalizava aquele artigo 2018 do Ricardo Almeida, portanto, do problema básico do cálculo das variações, mas que agora, em 2021, generalizámos, portanto, para uma versão forte, e, portanto, é o resultado para nós interessantes do ponto de vista matemático, gostaríamos agora para o trabalho futuro, obviamente, ter aqui algumas aplicações que mostrassem alguma utilidade destes resultados, mas isso, de momento, ainda não tenho. Temos alguns resultados que o Faisal fez no contexto do Covid, mas ainda não usámos estes operadores de ordem distribuída, portanto, usámos um operador de caputo, normal, e aí o nosso foi mesmo mostrar a utilidade do cálculo fracionário, porque no Covid, aqui em Portugal e também em Espanha, fizemos com os colegas espanhóis, os dados, muitas vezes, nós chegámos a, porque havia uns delays, eu não quero aqui entrar em promenores, nomeadamente no fim de semana, e, portanto, nós chegámos à conclusão é que nós obtínhamos resultados muito melhores quando fazíamos umas médias, e ao fazermos as médias ia haver lá uns fenómenos de memória e aí, portanto, pareceu-nos natural considerar a derivada das fracionárias. Mas o estudo que fizemos, que mostrou a utilidade do cálculo fracionário no contexto da epistimologia do Covid, ou da pandemia do Covid, nós, até este momento, usámos apenas, portanto, operadores não distribuídos, mas como trabalho futuro gostaríamos de usar agora esta abordagem e ver se tem alguma vantagem ou não. E é isso também que o Faisal está a fazer neste momento. Pronto, para hoje eu terminaria aqui agradecendo mais uma vez o convite que me foi interessado e esta oportunidade de vos apresentar alguns dos nossos trabalhos e estarei agora disponível se houver alguma questão que queiram colocar agradeço imenso. Muito obrigado. Obrigada, professor Delfim. A gente tem algumas perguntas aqui. você está falando do problema da coisa dos dados do Covid e a mesma coisa aqui com a gente. A gente tem uma retenção muito grande de casos no final de semana parece que não tem nada, acontece e aí na segunda terça-feira que você vai ter os dados parece que explode. Então realmente é complicado fazer dessa forma diária em vez de fazer a média. Então a gente vai começar as perguntas. Acho que a primeira é uma... Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma dúvida. Alguns trabalhos quando a gente vai pesquisar sobre os trabalhos sobre temas a gente vai ver muito trabalho usando a derivada de caputo. A minha pergunta era quais são essas dificuldades ou matemática numérica para quando a gente muda a derivada e se precisa de muito fazer muitas outras coisas. Se eu vou ter que implementar vários métodos ou provar outras técnicas que é tão difícil que aí eu prefiro usar de caputo que já tem uma base mais fixa. Então eu queria saber quais são as principais dificuldades. Eu na verdade tenho que confessar que não sou propriamente um grande especialista na parte numérica. Claro que sei que a parte numérica é essencial porque nós também queremos e temos aqui um grupo e fazemos alguma investigação em matemática aplicada à epidemiologia e aí precisamos obviamente recorrer a métodos numéricos. Eu tenho tido sorte a ter sempre alunos e eles é que vão desenvolver essa parte numérica. Eu comecei com o Shakura que há muitos anos mas depois entretanto ele foi fazer um pós-doc um pós-doutorado para a Alemanha e ele é que era o nosso especialista aqui na altura na parte numérica. Atualmente tenho o Faisal embora o Faisal também seja como eu ele gosta mais da parte da análise da parte mais teórica e portanto para ser verdadeiro atualmente aqui no nosso grupo na Universidade de Aveiro não temos assim um grande grupo forte na parte numérica e portanto estamos a fazer um bocadinho o que a Carla mencionou que é usar rotinas que já estão feitas e disponibilizadas que são públicas por colegas por esse mundo fora e às vezes envolvemos pequenos nós em matelado mas eu não diria que nós somos grandes especialistas em análise numérica portanto eu não serei com certeza a pessoa mais indicada mas sei que temos aqui convidados e outros oradores que são verdadeiramente especialistas o professor Garrapa de Itália etc que pode responder com melhor conhecimento nessa área da análise numérica eu também sou muito mais para a área da análise mas sou curiosa para a do numérica claro a gente tem essa dificuldade você vai fazer e barra nessa dificuldade da implementação depois para a próxima professor Félix ele pergunta gostaria que comentasse um pouco sobre a derivada fracionária de ordem variável a alfa dependendo de T e suas aplicações muito bem sim de facto temos algumas aplicações que fizemos com variada assim aplicações com alfa de T deixem-me ver estou-me a lembrar por exemplo de uma aplicação que fizemos recentemente também no contexto da epidemiologia que foi muito interessante porque nós muitas vezes no calco fracionário normalmente os colegas que trabalham no calco fracionário temos a tendência sempre a dizer que as derivadas fracionárias são sempre melhores que os modelos clássicos nós de facto chegámos à conclusão que isso é verdade às vezes em certos contextos mas também há situações em que na verdade os modelos clássicos com derivada inteira são suficientes e portanto nós já chegámos à conclusão que em certas situações não é necessário ir para as derivadas fracionárias há situações em que de facto faz sentido e temos vantagens em usar os modelos fracionários houve um trabalho recente que fizemos portanto neste contexto de epidemiologia em que chegámos à conclusão que havia situações nomeadamente pronto não precisa entrar em pormenor porque é uma doença específica mas havia situações em que o modelo fracionário era claramente melhor e havia outras situações em que o modelo inteiro era melhor numa situação genérica aquilo que nos pareceu e foi isso que nós usámos é que faria sentido usar o alfa variável e em particular havia situações em que o alfa era uma constante portanto tínhamos uma derivada inteira portanto era um modelo clássico e depois com o tempo ele podia variar para um modelo fracionário e portanto este alfa de t podia ser uma coisa tão simples como inteiro fracionário e isso trazíamos de facto algumas vantagens e portanto o alfa de t é já um assunto bastante antigo eu julgo que foi introduzido pelo professor Sanko ele estudou muito este espaço também no contexto da análise funcional portanto em interesses mais teóricos mas há de facto muitas aplicações até na NASA foi uma das primeiras aplicações que surgiram com o alfa variável portanto faz sentido e nós temos usado agora do ponto de vista teórico mais matemático ainda há algumas dificuldades no alfa variável normalmente quando nós queremos demonstrar existência de solução unicidade de solução às vezes eu diria que ainda há alguns problemas em aberto no caso do alfa variável em que é preciso de facto desenvolver ainda alguma teoria no caso do alfa constante portanto a teoria já está mais bem desenvolvida e portanto nesse sentido é mais fácil lidar com alfas constantes mas sim do ponto de vista das aplicações eu diria que há vantagens em usar o alfa variável A próxima pergunta também é do Félix a função PC é previamente escolhida ou ela também entra como variável no controle ótimo? No nosso problema de controle ótimo o PC era fixo sim o PC era dado agora como é que se escolhe esse PC isso já é outra questão e certamente depende depois das aplicações mas sim no nosso problema de controle ótimo o PC estava fixo Perfeito De resto temos vários comentários aqui elogiando a apresentação foi realmente muito boa queria agradecer mais uma vez ao professor Delfim ter disponibilizado esse horário para a gente a gente ficou muito feliz e eu dou por encerrado aqui Muito obrigado mais uma vez agradecer a todos e a continuação eu tenho pena de não seguir muito este encontro porque estou a ter aulas fico contente com este horário que me arranjaram porque terminei as aulas e portanto foi um horário bom aqui em Portugal o horário de almoço e portanto vou agora almoçar e julgo que vocês também também será porventura a vossa hora de almoço Fica combinado para o terceiro a gente se encontrar aqui no Brasil e aí o almoço vai ser feijoado Até uma próxima já Obrigado